Para as saudações de Netwebáuticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da Items Shop que vai decorrer então nos próximos segundos. E vamos ver o que é que Epic Games nos reserve então para hoje. Portanto, guarda lá dar aqui uma análise rápida. Esta Items Shop que já contém Items de atualização 12.60 que foi a última atualização massiva do jogo durante esta temporada. Por ali então aqui, temos a Maníaca, que está de volta à loja. Não é uma skin de veras necessitada aqui para parte do inventário, mas muita gente tem. Eu não curto. Acho que fizeram algumas modificações desnecessárias e tiveram então a possibilidade de criar uma nova skin a partir de outro jeito existente. Mas se és voador, ok? Vocês sabem a qual pertence este player. Temos aqui duas vertentes. Só vou dar uma lá em cima. Portanto, nada de muito diferente. Saltitando para a vitória, parte o conjunto de jaquetas animais de um jogo desde a temporada 6. Ok? E agora tem estilos. Eu, por acaso, porto mais o preto neste. A mochila também muda para o preto. Está acessível então por 1500 V-Bucks. Depois temos a versão rusnador, também em preto. Eu acho que as skins ficam muito melhores em preto. Se bem que a segunda original também é fantástica. Temos ali aquelas calças e aqueles tênis. A máscara já é uma coisa assim mais maquiavélica, digamos assim. Temos um bom garoto que não tem medo de mostrar os dentes. Uau! E temos até a mochila que também tem a sua versão diferente. Temos também a picareta. Britareta é o nome desta ferramenta de collecta. Ataque de novo e de novo e de novo e de novo. Está no jogo desde a temporada 6. Estou a som dela e custa então 500 V-Bucks. Depois temos então o conteúdo da nova utilização. Lâminas refletoras, ok? Temos aqui estas lâminas que é uma picareta dupla. Estou a som que ela emite. Temos também a sirene. Inesquecível e inescapável, ok? Que agora tem este estilo assim quase zombie, branco e preto, não é? Isto tudo assim. Tipo... Ah! Como é que chamava aquele filme? É branco e preto, com o Jessica Alba. Ai, eu não me lembro. Qualquer coisa de City. Se calhar estava a fazer referência a isso. Já pensaram? Ou estava a fazer referência a isso. O lobo também tem estilos selecionáveis. Portanto, tem agora este estilo assim. Como vocês podem ver, assim, um estilo retro. Portanto, também é uma boa oportunidade para adquirirem então, estas duas seguintes que têm mais um estilo selecionável. Não sei se isto está a explicar de tudo. Está a usar esta picareta também. Beijinhos afiados. 800 V-Bucks. Também está bastante acessível. Aqui está de volta também a loja. É o Abutus. Pacote da contenção, ok? Temos aqui o Abutus. Muito fixe. Esta seguinte também está muito fixe. Supostamente são granadas de Gulp. Alim Gulp circular. Temos o Remix Piruita. Temos o Remix Piruita. Não curti, não curti. Pensei que era uma música coisa, agora um remix, assim. Sacra Só, também está de volta à loja. Está muito nice. Ataxímetra, ok. Temperada X, também está de volta à loja. 800 euros. Também é uma skin bastante acessível. Ok. Enxadureta. Enxada de fazendeiros fatais. Acho que a seguinte fazendeiro daquele fazendeiro do início da temporada também estará pronta para regressar à loja nos próximos dias. Entretanto, temos aqui a picareta e agora temos aqui também a choradeira, que custa então 200 V-Bugs. Isto está no jogo desde a temporada 4. Muita gente faz isto para o troll, não é? Portanto, temos aqui então a loja para o dia 21 de maio de 2020. Portanto, não se esqueçam de usar o Conec Netweb se for o caso de vocês comprarem alguma coisa. Estão a usar o meu código e comprarem alguma coisa. Estão-me a ajudar a mim e ao canal. E desde já agradeço. E basicamente é este o conteúdo que temos então aqui. E pronto. Acho que este update que saiu hoje foi mais para preparar o Live Event. Porque é um update massivo e só algumas coisas soltaram cá para fora. Se bem que eles não têm tido muita paciência para as skins porque só têm libertado estilos e poucas skins têm sido novas. No entanto, temos muitas skins a ser trabalhadas para serem novamente exclusivas para a Nintendo Switch, para telemóveis da Huawei e também para a plataforma Playstation 4. Nomeadamente, a Playstation 4 e todas as outras plataformas estarão na loja digital a Yellowjacket nos próximos dias, e esquisar na próxima semana. Portanto, temos então aqui alguns conteúdos, novos desafios e mais os desafios de borrogação com os desafios de domínio total. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. Deixa o teu comentário sobre a tua opinião sobre esta loja. Deixa também o sininho aí para as notificações quando entrar no novo conteúdo no canal. Segue-me nas outras redes sociais e também subscreve o canal se gostaste, deixa o teu like, partilha, etc. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo realmente muito bem contigo. Vou-me despedir. Netweb is off a raça.